Olá, que alegria estar com você. Estamos começando o nosso Momento Juntos, programa Vida em Foco a partir de agora ao vivo para todo o Brasil. Transmitimos via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo você que me acompanha nesse momento de todo o Brasil e fora do Brasil. Nós estamos em uma semana muito especial, a Semana da Mulher. E por isso hoje estamos até internacionais aqui no programa, viu? Nós vamos falar com a atriz que foi a protagonista no filme A Serva. Ela, que é espanhola, está lá em Madrid e vai nos receber para contar mais sobre esse filme que fala da vida de Santa Vicenta Maria, que é a fundadora da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada. Também vamos ter mais um episódio da série que traz a mulher na profissão e os desafios que ela enfrenta. Então tudo isso para você. É só ficar comigo que está começando o programa Vida em Foco. Olha só, a minha primeira convidada, eu vou falar com ela via Meet, porque ela está lá em Madrid, na Espanha. É a atriz Cristina del Valle. E olha só, ela é a protagonista do filme A Serva, que está em cartaz em todo o Brasil. Inclusive, já deixo para você como recomendação, se você quer ir mais a fundo, na história desta Santa Espanhola que viveu lá em 1876 e fundou a Congregação das Irmãs de Maria Imaculada. Eu vou falar com a Cristina em português, mas nós temos hoje uma intérprete aqui, tá? Então só esse primeiro momento vou cumprimentá-la e agradecê-la. E depois da nossa conversa, a Luciana vai nos ajudar nessa tradução. Cristina, como estás? Olá, que tal? Encantada de estar com todos vosotros. Agradezco. Cristina, agora cambio ao português para que a nossa tradutora possa nos ajudar, ok? Perfeito, gracias. Começando então, Cristina, por onde passa o filme? E para começar, então, por onde passa a película? A história da película passa por onde? Mira, a história da película está basada em Vicenta Maria, era de um pueblito de Navarra, Cascante, é ali onde nasce, e de muito pequena se vai a Madrid com seus tios, e aí é onde tudo começa, começa na Espanha, na Espanha de quase 150 anos. Então, ela acontece num povoado, numa cidadezinha de Navarra, que é Cascante, onde nasceu a Maria Vicenta, e há 150 anos, né? E mostra a história, então ela sai depois desse povoado para ir para a Madrid. E como que foi a sua experiência, Cristina, em interpretar esta grande santa que lutou pelas mulheres, pela dignidade das mulheres? Como foi a experiência de interpretar a esta grande santa que foi, que há lutado tanto por a independência das mulheres religiosas? A ver, a verdade é que quando o diretor Pablo Moreno me disse que o personagem era meu, havia passado o casting, ao final um actor, uma atriz interpretar a um personagem religioso não sei porquê, mas nos dá muito vértigo, porque não sabe se... Tens muito medo a exagerar, sabe? Então, eu trabalhei muito antes do rodagem em casa, investiguei muito e tive a grande sorte de ter o apoio da congregação. Antes de começar o rodagem estive na casa de Vicenta Maria, a que fundou, foi encarada aqui em Madrid e foi mágico. Estive com todas as hermanas quatro dias, me ensinaron a habitação onde passam as últimas horas. O hábito, Vicenta Maria diseña um hábito e o hábito... Eu cheguei a tocar os papéis, os dibujos, os desenhos de Vicenta Maria. Isso para qualquer actor ou actriz é que é magia, é uma pasada. Porque trabalhamos com o imaginário, mas quando o vê, quando o ator está na habitação onde estive ela, onde pega as cartas que escreveu aos seus pais, isso é que é mágico. Então, dá uma certa tensão quando um ator recebe esse papel de uma pessoa santa e dá uma certa vertigem, um pouco de medo de exagerar na interpretação. Então, ela estudou bastante, ela esteve na casa da Vicenta Maria em Fancarral, que é em Madrid. Teve o apoio da congregação também, para ajudar nesse trabalho. Ela teve a oportunidade de ter contato com objetos da Vicenta Maria. Então, a Vicenta Maria desenvolveu o hábito que seria usado e ela viu os desenhos que ela mesma fez, né? A Vicenta Maria fez dos hábitos e teve contato com outros objetos pessoais, assim, o que foi uma experiência muito intensa, né? E já que você falou desse assunto sobre o receio de exagerar, talvez, na vida desta santa, como que você se inspirou e quais foram as suas fontes para conseguir chegar o mais próximo possível de uma santa lá de 1876? Como você falou disso, de seu medo do vertigo, né? Em exagerar na interpretação. Quais foram suas fontes, suas inspirações para interpretar a uma santa de 1870, né? Olha, se eu tenho que ficar algo com o personagem, com a Vicenta Maria, me quedo com a sua paixão. Então, eu trabalhei muito a paixão que ela colocou, ao final, retou a sua vida para ajudar outras mulheres. E trabalhei muito essa paixão e como que o corpo, como pisar terra de verdade e sentir tudo muito. Trabajé muito nessa linha. Eu me lembro que com o diretor, eu falei, ai, Pablo, como vou fazer eu, não? A uma religiosa, como vou ser capaz de que me creem, de ser creíble, de ser um personagem cercano e creíble. E me disse, tu que és? E eu falei, a actriz. E me disse, e isso não é uma paixão, não é uma vocação. E me disse, sim, pois trabalha também por aí. Que tu também tens essa vocação e essa paixão, como a de Vicenta Maria. Eu, atriz, Vicenta Maria, tinha outra vocação, religiosa, mas trabalha muito por aí, que seguro que o encontras. E isso eu disse. Então, eu me peguei muito na paixão da Vicenta Maria, na paixão que ela tinha pelas coisas que ela fez. E entrei no personagem pela paixão que ela tinha e eu falei para o Pablo, para o diretor, como que eu vou interpretar uma religiosa. E ele falou para mim, o que você é? Você não é uma atriz? E uma atriz não tem muita paixão e não é uma profissão vocacionada? Então, essa vocação de ser atriz é a mesma vocação que ela tinha, que você tem que enxergar nessa personagem. Então, ela se guiou por essa paixão, que é uma paixão parecida com a da atriz. Você se identificou em algo com esta santa? Você se identificou em algo com essa santa? Sim, pois igual mais do que eu me imaginava. A luta por conseguir o que você quer, Vicenta Maria é o personagem mais luchador que eu podia interpretar. E eu não sabia, não pensava que era tão luchadora, mas, no final, minha profissão também tem muito de luta, porque muitas vezes te dá ganas de abandonar, mas não sabes como, de onde sacas as forças, que te levantas e sigues. E Vicenta Maria é que foi uma revolucionária e uma luchadora que retou sua vida inteira para ajudar outras chicas, neste caso. Que bonito, não? Sim, no final eu me identifiquei mais do que eu imaginava, porque ela foi uma lutadora, ela dedicou a sua vida a lutar, e eu, como atriz, também me vejo, assim, muitas vezes lutando, a gente tem vontade de desistir e a gente tira forças de algum lugar que a gente não sabe de onde é. Então, ela foi uma lutadora, ela foi uma revolucionária, ela dedicou a vida inteira dela para a independência das mulheres, então eu me identifiquei bastante. E qual que foi o maior, ou os maiores desafios que você teve que lutar com você mesma para conseguir entrar nesse papel? Quais foram os maiores desafios para você, dentro de você, com os que tuve que lutar para entrar no papel? Olha, a mim me passa muito como atriz que necessito, quando trabalho como atriz, para poder abrirte, porque, no final, os actores trabalhamos com sentimentos e emoções, e te tens que abrir, e para mim foi muito importante estar rodeada do equipo de Pablo Moreno. Então, não sempre passa, em todos os rodagens não passa, eu me senti sempre muito acompanhada, muito aconsejada, muito... Não sei, com muito carinho. Então, sim que é verdade que tenho algumas secuencias que foram difíceis, como a de La Vela, já la veréis, que foi um pouco complicada a nível de secuencia, mas é uma maravilha, só tenho palavras de agradecimento, porque, para mim, como atriz, foi o viagem da minha carreira profissional. É muito difícil para um ator, porque a gente tem que se abrir a muitas emoções para interpretar, mas eu me senti muito apoiada por toda a equipe do Pablo, eu me senti muito acolhida para fazer esse trabalho, e muito bem recebida, apoiada mesmo para fazer isso. Teve algumas sequências que foram especialmente difíceis, que foi a sequência da Vela, e quando vocês forem assistir, mas, para mim, foi uma experiência maravilhosa, eu me senti sempre muito apoiada nisso. Já que você colocou ali um pedacinho para dar uma vontade da gente assistir, eu sei que o pessoal vai querer ver, mas eu vou colocar aqui um trechinho do trailer para a gente acompanhar. Vou colocar uma parte do trailer, para que a gente possa ver. Perfeita. Então, acompanhe comigo. Conheça a Vicenta Maria, fundadora da Ordem das Religiosas de Maria Imaculada, que no século XIX tem como sua principal missão devolver a dignidade a mulheres que vivem nas ruas. A história se passa nos tempos atuais, e é contada por Lera, uma estrangeira que é presa junto a duas mulheres marginalizadas. Ela apresenta a Vicenta Maria cruzando as histórias. Entre orações e ações, ela muda a vida dessas mulheres, dando a elas uma oportunidade de formação e um serviço. E olha só, esse foi um filme que ganhou a categoria de melhor filme na 15ª edição do Mirabile Dicto, que coloca os filmes católicos para serem avaliados. Então, eu pergunto, Cristina, você, na tua visão, acredita que os filmes católicos estão tomando uma repercussão maior cada vez mais no mundo? É verdade que é uma película, afinal, é um personagem de Vicenta Maria, é um personagem real que existiu, então, que quis mudar o mundo a melhor, e para mim, não há diferença, quer dizer, segue sendo cinema, estamos contando a biografia de um personagem que existiu e que fez muito por os direitos da mulher. Então, graças a que temos este cinema e que podemos desempolvar estas histórias de mulheres que tanto bem fizeram. A Vicenta Maria foi uma personagem real que existiu e revolucionária, e independente da personagem, isso é cinema, e esse cinema tem um grande alcance. É muito bom que a gente possa estar podendo desempoeirar essas histórias dessas mulheres que revolucionaram. Sim, com certeza. A gente vai fazer um intervalinho agora, você fica comigo, Cristina também vai ficar aqui com a gente, e a gente sai com as imagens de Marabá, no estado do Pará, você me acompanhando pelo canal 20.1, quarto município mais populoso do Pará. Próximo bloco, a gente volta falando mais sobre este filme que está em cartaz, A Serva. Próximo bloco, a gente volta falando mais sobre este filme que está em cartaz, E já estamos de volta com o programa A Vida em Foco, e num mês super especial, não só por causa das mulheres, mas porque também estamos no mês de São José. E São José, você sabe, é o nosso intercessor na obra Evangelizar é Preciso, e ele é quem providencia toda a nossa família. Por isso que nós estamos com a ação São José Providenciai, onde você, você que é protagonista dessa história, viu? A gente estava falando aqui sobre cinema, e vamos continuar esse assunto, mas nós somos os protagonistas da nossa história, e somos nós quem fazemos esta obra acontecer. Por isso que eu peço a sua ajuda nesse momento, para indicar novos associados. Olha como que é importante isso. É a nossa base. O associado é a nossa família, é quem proporciona toda essa evangelização. Então você, que é um evangelizador junto conosco, e nos ajuda mensalmente, vai agora indicar novas pessoas. É para isso que serve esta ação São José Providenciai. E você pode fazer isso de uma forma escrita, você pode fazer por telefone, pode fazer pela internet, como você preferir. O importante é que você converse com essas pessoas a respeito do porquê você faz parte da obra evangelizar é preciso. E nos dê o contato, que a gente fará toda esta parte do convite para que a gente possa crescer a nossa família. Então nos ajude com três indicações, e nos ajude a ir mais longe, levando a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Bom, eu estava aqui no primeiro bloco, e continuo com ela, que é a protagonista desse filme que está em cartaz no Brasil inteiro, A Serva. Eu estou falando com a Cristina González del Valle, que está lá em Madrid, na Espanha, e cedeu para nós essa entrevista para falar mais sobre como foi o papel dela, como que ela pôde interpretar os desafios que ela teve, e sobretudo, como que ela trouxe para nós mais da vida desta santa que viveu em 1876, Santa Vicenta Maria Lopes e Vicunha, que foi retratada no filme. Quem está me ajudando aqui com a tradução é a professora e intérprete Luciana Canhete. Muito obrigada, Lu. Bom, continuando, Cristina, diga para mim uma coisa, no teu ponto de vista, qual a importância histórica e cultural de Santa Maria Vicenta? Desde seu ponto de vista, qual é a importância histórica e cultural de Santa Maria Vicenta? Olha, eu tenho que dizer que é uma mulher avançada a sua época, uma revolucionária, e, no final, deu sua vida inteira para ajudar outras mulheres. Isso é o mais bonito que pode fazer um ser humano que não todo mundo faz. Me parece uma feminista, das primeiras feministas, que agora pensamos que temos avançado muito e se avançado muito, mas que ainda nos queda, e que recordemos que hace 150 anos Vicenta Maria já estava luchando, por os direitos da mulher, porque tivessem um futuro digno. Então, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, foi uma lutadora, né? E faz 150 anos que ela já estava intercedendo pelos direitos, então é considerada uma feminista, né? Uma das primeiras feministas. No sentido bom da coisa, não como hoje é colocado. No sentido de uma luta pelas mulheres, pela libertação e pela dignidade das mulheres. Cristina, e como que você entende que a arte pode ajudar na conversão das pessoas para a fé? Como você entende que a arte pode ajudar as pessoas a se convertirem por a fé? Sim, acho que sim, que o arte significa muitas coisas, entre outras coisas é ensinhar. Para mim, por exemplo, o cinema, o sétimo arte que temos, graças ao cinema, temos podido conhecer a história de Vicenta Maria. Então, sim, a cultura está para isso, para educar, para ensinar, para ensinarmos outras realidades, e, sobretudo, às vezes, também nos ensinam a realidade, não? É um reflexo da sociedade. Sim, a arte, ela está aí para ensinar, para mostrar outras realidades, e, né, o cinema serviu para mostrar a história da Vicenta Maria, e, muitas vezes, mostrar outras realidades que a gente não conhece, né? Então, a arte serve para isso também. E como que você vê a evangelização pelo cinema? Nós vemos, eu vejo aqui no Brasil, que existe um movimento, tanto com séries, né, seriados, com o cinema em si, que está promovendo bastante da fé, da religião. Como que você vê isso dentro da evangelização? Podemos dizer que seria uma semente que nós plantamos? Que lhe parece o cinema dentro da perspectiva da evangelização? Porque, por exemplo, a situação em Brasil é que temos muitas séries, muitas películas e telenovelas que trabalham com esse tema, e como seria, então, qual seria a função evangelizadora? Como está a evangelização? Poderia ser uma semente dentro da perspectiva? sim, eu acho que o arte e o cinema, sobretudo o cinema que é fácil de ver, que todo mundo pode ver em casa, ou nas salas de cinema, eu acho que é uma ferramenta fácil, divertida, dinâmica, para poder dar a conhecer, pois, histórias. Sim, sim, me pareceu maravilhoso, e que se sigam fazendo esse tipo de cinema, claro. Sim, o cinema é uma arte maravilhosa, que pode servir como uma ferramenta, para passar outras histórias, para ensinar e para contar histórias, e nesse sentido, sim, pode ser uma ferramenta de evangelização. E, para a gente finalizar, de alguma forma, você, como que você se deixou moldar nesse papel? Como, pessoalmente falando, não como, não como profissional, como que você se deixou transformar na evangelização, se isso aconteceu, dentro do seu papel nesse filme? Como se é, se é permitido a você transformar-se personalmente, não profissionalmente, com esse papel. Que transformações você produziu personalmente, em relação com a conversão em você? Sim, eu tenho a sorte de dedicar-me a uma profissão que descobre-se outras vidas, estas vidas durante um tempo, quando estás rodando, e quando te estás preparando em casa, em outras pessoas, e claro que, claro que te cambia, e sobre todo fazer um personagem como Vicenta Maria, com tudo o que fez, dar sua vida inteira por ajudar outras chicas, outras mulheres, isso, claro que, isso é um poço dentro de mim que para sempre, para sempre. tenho um ángel de la guarda que se chama Vicenta Maria, que eu sepa isso. então ela falou que na verdade a profissão de atriz faz a gente entrar, coloca ela em contato com outras histórias, e que a história da Vicenta Maria foi uma história que tocou fundo, mexeu fundo com ela, e que ela vai levar para sempre, e ela tem, eu não consigo entender o que é que ela tem chamado Vicenta Maria, vou perguntar, quem se chama Vicenta Maria? que por final falou que alguém se chama Vicenta Maria, que você tem algo Vicenta Maria. E tem um ángel de la guarda. Ah, um ángel, um ángel, um ángel, ela tem um anjo da guarda da Vicenta Maria. Ah, entendi, entendi. E tem mais um tempinho, eu vou aproveitar para fazer outras perguntas. Você precisou estudar algo da fé, ou você conseguiu apenas com o estudo da vida de Santa Maria fazer o papel dela, ou você teve que olhar para a história da igreja em alguma situação? Ah, você teve que estudar algo mais da igreja, ou só a própria história de Vicenta Maria para poder fazer o papel? Claro, um actor, já não só, o seja, o mais fácil é estudar um texto. em este caso, estava muito bem escrito por Pablo Moreno, porque, no final, concentrar a vida de Vicenta Maria, tudo o que ele fez, não chega a duas horas da película, é complicado. Estava muito bem escrito, mas para um actor, o texto é o menos. O importante é o subtexto, o que há debaixo. E trabalhei muito, o que eu digo, o intentar, o baixar a terra, o sentir as coisas. Há um conflito dentro da película com seus pais que a mí me parece que é maravilhoso, que é o rechazo. Mas ela, o que eu disse antes, tinha tanta pasão por o que fazia, tanta vocación, que, no final, foi para frente e o conseguiu, luchando muito e trabalhando muito. Na verdade, ela acha que o texto está muito bem escrito, é um texto que consegue dar conta de uma vida inteira em duas horas de filme, então ele é muito denso, mas que fora, o mais importante para um ator não é o texto, mas sim o subtexto, o que está nas entrelinhas. E ela teve que trabalhar com entrar em contato com isso de alguma maneira, com esse subtexto. E tem uma parte que ela gosta muito da história, que é a história da relação dela com os pais, que é uma história de reprovação mesmo, de não aceitação deles, que é um momento maravilhoso, que toca muito, mas que ela teve que estudar além do texto. Tem tempo para mais uma pergunta. Você se inspirou em alguém ou em alguma situação que você já viveu e que te ajudou a fazer esse papel? se inspirou em alguma situação ou em alguma pessoa que está conhecida e que lhe ajudou a interpretar o papel? minha grande inspiração foram as humanas. Se eu não chegar a estar com elas nesse processo antes de começar o rodagem, eu acho que que não me lhe teria passado igual de bem interpretando a Vicenta Maria, porque acho que foi mágico para mim, como atriz, fazer esse processo. E, depois, claro, que há alguns momentos em minha vida que, claro, que são muito similares ao de Vicenta Maria, por o que eu disse antes, por a vocação. Eu também tenho outra vocação. Dura, estou longe de minha família, vive em outra cidade e há coisas, há um paralelismo entre a vida de Vicenta Maria e a vida que trabalhei muito com isso, a favor meu, claro, para tentar entender ao personagem essa passão, essa luta que tinha. de que tu, até o último dia de sua vida. Sim, ela se identificou muito com essa perspectiva dela ser atriz, estar morando longe. Então, em alguns momentos, a vida da Vicenta Maria se identifica com a dela em alguns aspectos, ela usou assim, mas também a vivência que ela teve com as religiosas foi algo que deu uma perspectiva, ela teve contato com elas, que deu uma perspectiva também para ela poder fazer essa interpretação. e quanto tempo você precisou se preparar para esse papel? E quanto tempo se preparou para fazer esse papel? olha, o casting começo, eu acho que a gente começou a rodar o filme em maio, então ela teve dois meses e meio, mais ou menos, que foi bastante tempo, mas foi durante a pandemia, então ela não pôde ensaiar. Para mim, é pouco tempo. Para mim, é pouco. bom, agradeço a sua presença virtual, Cristina, obrigada por compartilhar e fazer o convite para o Brasil, que vayais ao fim a verlo, porque é uma história que merece a pena, fala de muitos valores, mas, sobretudo, me gostaria de lançar esse mensagem, a luta, a pasão, a gente jovem, que lute por o que querem, que trabalhando duro, e, ao final, as coisas se conseguem. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada por esse espaço para poder falar da rodagem do filme e, tomara que no Brasil as pessoas vão assistir, seja um sucesso, porque é uma história muito importante, principalmente para os jovens, para entender que, trabalhando duro, a gente consegue alcançar as coisas que a gente se propõe. Sim, mensagem final. Muito obrigada, Cristina. Até logo. Muito obrigada. Bom, a gente sai, então, agora para um intervalo com imagens da cidade de Governador Valadares, do estado de Minas Gerais. Pelo canal 15.1, você acompanha a TV Evangelizar, imagens ao vivo e 32 graus nesse momento. Volte comigo para ver o segundo episódio da série Profissão Mulher. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E essa Semana das Mulheres está super especial. Hoje, está tendo uma ação lá no Pequeno Cotolengo, que está sendo promovida pela Associação Evangelizar é Preciso e pelo Centro Europeu. E parece que vai ter ali desfile das funcionárias, dia de beleza. O Sérgio Júnior está lá, vai trazer mais informações para a gente. Né, Sérgio? Hoje é com você, meu querido. Ei, Carol, boa tarde para você e para todos que nos acompanham na TV Evangelizar. Olha, vai ser um dia de princesa de beleza na próxima quinta-feira. Dia da Mulher é no dia 8, na sexta, mas na quinta-feira uma ação em conjunto com o Centro Europeu aqui da Associação Evangelizária Preciso e Pequeno Cotolengo aqui em Curitiba, que atende pessoas com deficiências, múltiplas deficiências, estão promovendo uma ação bem bacana principalmente para toda a comunidade. Estou do lado da Rafa, que trabalha aqui no Pequeno Cotolengo. E o pessoal na próxima quinta-feira vai fazer isso aqui, né, Rafa? Pode vir, ó. O pessoal vai desfilar por aqui, ó. Nós estamos no Bazar. Agora aproximamos mais da câmera, Carol, para explicar um pouco mais da próxima quinta-feira como que vai ser todo o planejamento aqui, né, Rafa? Boa tarde para você. Como que vai ser essa ação com a comunidade, principalmente com as colaboradoras aqui? As nossas colaboradoras vão ter um dia da beleza, então vai começar às onze horas, onde várias voluntárias vão vir fazer cabelo, maquiagem. Depois nós vamos ter uma sessão de fotos junto ao marketing, porque ao final do evento elas vão ganhar um certificado com essa foto delas totalmente produzidas. E a palestra vai se iniciar às quatorze e quinta, então a gente vai ter duas palestras, uma falando sobre estilo e uma segunda focada no nosso código de vestimenta. E depois dessa palestra nós vamos ter o desfile das nossas funcionárias, mais ou menos meia hora de duração. Rafa, lembrando também dessa palestra, Carol, a Lúcia Almeida, da rádio, que vai estar palestrando aqui para todas as colaboradoras e também o pessoal que quiser participar, vão falar principalmente na moda, dentro das instituições, de como a mulher pode se sentir melhor. É isso mesmo, Rafa? Isso mesmo. As nossas colaboradoras, elas são algumas das principais clientes do nosso bazar e aqui dentro a gente só vende roupas que são de doações. Então elas vão saber até garimpar um pouquinho das roupas aqui dentro porque tem muita coisa, então é necessário um tempinho maior para conseguir achar algo que se adeque ao estilo de cada pessoa. Gente, então todos estão convidados, principalmente quem é de Curitiba e região metropolitana, a vir na próxima quinta-feira aqui no Pequeno Cotolengo. Já deu para ter uma noção aqui de como que é o bazar. É um barracão bem grande, Carol. Olha, do meu lado direito da tela, estou vendo os sapatos aqui, tem vários estilos. Já estou fazendo aqui uma propaganda do que vai ter na quinta-feira. O pessoal pode vir aproveitar. Sapatos aqui, muito bonitos. Tem tênis, tamanco, rasteirinha. E do meu lado esquerdo até os manequins já estão fazendo todo o preparativo aí, né, Rafa? Olha, tem as saias, tem vestido e um evento bem planejado mesmo para todas as mulheres, né? Isso mesmo. E voltado para a comunidade. Então, quem quiser vir para este video ao evento, está convidado. Gente, de graça, hein? Carol, volto contigo. Obrigada, viu, Serginho? Olha só, está vendo que vai ser chique essa Semana da Mulher, né, gente? Agora, falando em desfile de moda, aqui que tem um desfile aqui, viu? Denise, com a Produtos que Evangelizam. Eu vi que tem várias novidades, né, para esse mês de março, abril, enfim. Dia das Mães também. Dia das Mães também. Já falando em Dia das Mães, menina? Já falando em Dia das Mães. Meu Deus, mas daí assim, você me joga lá em maio já, né? Já vamos pegando todo mundo junto. Boa tarde, para quem nos acompanha. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Aproveitando, né, falando da Semana da Mulher, Semana da Moda, Produtos que Evangelizam, está com uma coleção especial de Jesus da Santa Echaga. Então, excelente presente. Ou para presentear, ou pedir. Temos aqui o modelo da camiseta, o cardigan também, que eu posso mostrar aqui, né? Sim, fica de costas, porque é bonito nas costas esse senhor. Olha, coisa mais linda, gente. Cardigan de Jesus da Santa Echaga. E sabe o que eu gostei nesse cardigan? Ele ficou bem leve essa textura dele, esse tecido bem levinho. Então, pessoal que é aí de Fortaleza, que está lá no Norte, Nordeste, Minas Gerais faz calor pra caramba, interior do Paraná. Gente, é bem tranquilo esse aí. É meio estação, então vai para todas as regiões. Sim. E também o nosso lançamento, que é a nossa luminária em LED. Essa aqui? Isso. Ela muda de cor, tem um botãozinho aqui atrás, ó. Olha que legal. Ela muda de cor, conforme você vai apertando. Isso aqui é bom pra pôr no quarto, né? Ela vai pilha com o carregador. Exatamente. Ah, carrega também? Carrega também. Ah, isso a gente gosta, né? Pra não ficar... E o nosso lançamento. E o livro, gente. Esse livro já vi no Brasil inteiro, viu? Tá aqui. E tem aqui na Produtos que Evangelizam, que também você pode adquirir pelo site. Logistas parceiros também. Pelos revendedores. Loja Física Curitiba e Fortaleza. Muito bem. E pra quem deseja revender, eu trouxe o catálogo hoje, Carol. Vou dar uma olhadinha também. Olha que legal, gente. Não, eu já dei uma olhada já. Já vi tudo o que tem aqui. Aí no catálogo, que já tem a parte do Dia das Mães. Então a pessoa já pode se programar, faz o pedido agora, vai ter a terminação. Devoção de São Pio, quem está no ano de São Pio, tem um monte de coisa aqui, gente. Tem vários lançamentos. Olha, muito bom. E sabe que o pessoal me pediu muito, por causa do retiro, as blusas. Usou, né? Eu falei, gente. Vai lá no site. Vai lá, porque tem uma mais linda que a outra. Realmente, né? Já reposta toda a coleção, todos que você usou e muito mais. Tem tudo lá? Tem tudo no site. Ah, então fechou. Então é isso aí, gente. Então vai lá, produtosquevangelizam.com.br. Já dá uma olhadinha no que tem de presente aí para as mães. Eu de você já pegaria aqui, ó, o livro do padre, porque isso aqui não tem erro. Excelente. Não tem nenhum presente para a mãe, não é verdade? E mais uma coisinha, né? Mãe merece. Obrigada, Denise. Obrigada, Carol. Bom, a gente falou aqui no primeiro bloco com aquela atriz que interpretou a serva, que está em todos os cinemas do Brasil. E a gente falava sobre a dignidade da mulher, sobre esse resgate que esta santa fez em prol das mulheres que lutavam, que perseveravam, persistiam na fé, nas ações. E a gente está com essa série das mulheres que, na profissão, precisam também dar o seu melhor. Hoje já é a segunda edição desta série e você vai conhecer a história da Marilaine, que, através da situação de uma empresa de psicultura, descobriu a paixão de criar receitas. Inclusive, ela já criou as próprias, viu? Acompanhe comigo esse VT. Farmacêutica por formação, Marilaine administrou a própria farmácia por mais de três décadas, mas decidiu vender a empresa para descansar e se dedicar mais à família. Pouco tempo depois, os planos mudaram. Ela recebeu o convite do marido para cooperar na empresa de psicultura da família. Ai, eu fiquei apavorada porque tudo aquilo que a gente tem conhecimento, a gente tira de letra. E na psicultura, como que você vai opinar, como que você vai administrar se você não tem o conhecimento? Então, eu comecei comendo pelas beiradas na parte já da organização financeira, até da limpeza da empresa. E, paralelamente, fui aprendendo com o meu professor, né? Com o Luiz Eduardo. Atuar na psicultura trouxe realização e uma nova paixão. Escrever e compartilhar receitas à base de peixe. Já são mais de duzentas, todas autorais, publicadas em livros que ela distribui gratuitamente. Veio da... Primeiro, do fato de eu gostar de cozinhar, ser uma amante da gastronomia e de ver da necessidade do próprio consumidor. Normalmente, a gente vai em lanchonete, é um ceviche, um sashimi, uma tilapinha frita. E eu vi que, com a tilapinha fresca, é possível a gente fazer todos os outros pratos. tudo isso fez com que eu acreditasse cada vez mais na força que a mulher tem, porque cada vez que nós crescemos, nós acreditamos mais, temos mais força para viver e nos faz felizes. Acreditem. Acreditem em você, tenha autoestima, confie, estude, aprenda e se tem uma ideia, bota em prática. Deu até fome, né? Mas que frase inspiradora de você colocar em prática aquilo que você sonha. Se é para o bem da humanidade, faça. Esse é o recado, né? Amanhã a gente tem aqui um assunto muito importante. Vamos falar, claro, sobre a conquista, as conquistas das mulheres, também sobre prevenção à dengue. vou receber aqui a primeira dama do Estado, a Luciana Saito Massa. Então, espero você às três e meia da tarde.